Augustinho Zucchi está em Pato Branco onde nos atendeu, ainda emocionado com a intensidade da cerimônia de posse. A posse foi algo extraordinário, um prestigiamento enorme, eu só tenho que agradecer. Afirma que erro técnico deve ser corrigido e não causa de condenação do agente público. O importante é que o tribunal julga de acordo com os preceitos constitucionais, pessoalidade, moralidade, boa destinação do recurso público, mas existe o diálogo. Nem tudo que foi feito errado foi de má fé ou foi desvio de recurso público. Muitas vezes foi falha técnica, muitas vezes tem problema de origem na aplicação. O que interessa é que aquilo que foi destinado para o cidadão esteja lá, esteja servindo a população. Eu acho que o que vai mudar é que quando na função pública e política, o critério era técnico, mas a decisão era política. Agora o critério é técnico, legal e a decisão deve ser justa. Orientar vai ser sua prioridade. Pretendo me reunir com as associações municipais dos prefeitos, conversar com os prefeitos, a equipe técnica do tribunal vai estar à disposição dos municípios, pode ficar um dia em tal município para que se possa fazer uma orientação geral. Então eu pretendo fazer dessa forma, me somar, na verdade, a um trabalho que já vem sendo feito pelos conselheiros. Também falou sobre sua vocação para a política. Quando eu fui fazer um teste vocacional com 10 anos de idade para o irmão Antonino, colégio marista, ele me perguntou o que você quer ser, filho? Eu falei que eu quero ser agrônomo e deputado. Em minha família não existia ninguém assim político, eu não tinha influência de casa. Eu sempre quis, sempre gostei dessa atividade, sempre gostei de fazer aquilo que é importante para o público, para as pessoas. Eu acho que isso vai continuar comigo. Agora, é claro que vou estar num período, vamos colocar assim, de férias da política. Mas não descarta, num determinado momento, encerrar as férias políticas. Pode ser que chegue um determinado momento no tribunal que eu resolva sair para ocupar uma outra função. Porque quando eu tomei a decisão de seguir a carreira pública, eu já sabia que a carreira pública é uma carreira que exige a doação. Você não pode pensar em ficar rico, você não pode... É uma outra coisa, a carreira pública exige de você vocação mesmo. Então, se eu num momento determinado resolver tomar outro caminho, vou fazer isso com o maior prazer.